Há 33 dias, a auxiliar de cozinha Thaís vive a mesma rotina. Chega de manhã e só vai embora à noite do hospital. A filha, Ana Gabriele, nasceu prematura e está internada na UTI. Embora já tenha começado a sugar o peito, Ana Gabriele precisa do leite do banco de leite. O meu leite não consegue suprir a necessidade dela, né? Então, acabo precisando do leite que vem de doação, até das mães. Às vezes tem aqui também, acaba doando, mas é muito pouco, porque as mães que estão aqui também precisam dar para os seus bebês, né? O Anderson está bem forte e já foi transferido para a unidade intermediária. O caçula da Andrea já começou a mamar no peito, mas o leite da mãe não é suficiente. Dá um pouquinho no peito para sustentar e aí depois precisa cumprimentar para ficar satisfeito. Aí ele toma um outro tipo de leite? Toma outro tipo de leite, assim, é um cumprimento. No momento, 13 bebês prematuros estão internados na UTI e aqui na unidade intermediária do HU. Juntos, eles necessitam de dois litros e meio de leite materno por dia, mas o que se tem conseguido é apenas um litro e meio. Ou seja, há uma necessidade extrema por doações de leite materno. O estoque que nós temos aí dá para dois dias somente, para poder suprir as necessidades dos prematuros. Além da demanda maior que as doações, a enfermeira explica que a ausência do pré-natal ou o acompanhamento parcial do médico durante a gestação também contribui para a falta de leite materno. De cada dez mães, apenas três completam o pré-natal. Emiliel nasceu prematuro, aos sete meses. Valdete, que mora na reserva indígena em Dourados, reconhece que faltaram cuidados durante o pré-natal. Por que você acha que ele nasceu prematuro? Ele nasceu porque eu carreguei muito pesado. Precisamos reforçar toda a assistência, as orientações, os cuidados no pré-natal. E evitar que esse bebezinho, por exemplo, de uma infecção, caso a mãe tenha uma infecção, nasça prematuro. Mas nem todos os bebês que nasceram prematuros foi por causa da falta de pré-natal. E independente das condições da gestação, quando nascem, os bebês precisam apenas do leite materno para crescerem saudáveis e inteligentes. Deixar faltar o alimento é tornar a vida dura demais para quem esbanja tanta fofura e inocência. Fazer mesmo a doação, porque aqui a gente realmente precisa muito. E não é só o meu bebê, não é só a minha. Aqui são vários bebês, cada dia chega mais bebê e realmente a gente precisa muito mesmo. As mães que estão amamentando, se tem condições de doar, ela entra em contato conosco, nosso número 3345-3027. E logo ela vai receber uma visita dessa equipe de coleta, para que possa orientá-la, levar um frasco, para que ela possa coletar esse leite e nós mesmos iremos buscar. Obrigado. Obrigado.